Olá pessoal, graças e paz, eu sou Sérgio Pessoa, eu não vou desistir, eu amo a sua vida. Hoje, em mais um aspecto importante sobre perdendo a promessa pelo cansaço, nós vamos ver o que o cansaço pode fazer. Então, depois da vinheta, eu volto com muita informação boa pra você. Olá pessoal, tudo bem? Bem, não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, compartilhar e, além de tudo, comentar o que nós estamos fazendo para abençoar a sua vida. Nessa série que nós estamos fazendo aqui no SP10, nós temos um propósito de mostrar a você a importância de não perder a promessa. Hoje, nós vamos estudar um assunto muito, mas muito interessante. Chama teus amigos, compartilha, para que eles possam ouvir essa verdade. O cansaço faz com que você olhe o momento e esqueça do futuro. Olhando para o momento, às vezes a gente perde tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós lá na frente. Hoje eu vou falar sobre um homem que perdeu um direito de primogenitura, o direito de estar numa das maiores linhagens de todos os tempos. Então, esse homem estaria incluído em todas as citações dos maiores de todos os tempos. Dentre os que estão na Bíblia, nós sabemos que a linhagem patriarcal é a maior linhagem no conceito de Israel. O próprio Deus os considera grandiosos. Abraão é chamado amigo de Deus. A descendência dele, que foi o Isaac, o Isaac era um filho da promessa que veio do impossível, que veio daquele que não haveria condição de se ter. Sara estava em avançado estado de idade. Abraão também. A Bíblia diz que eles já estavam velhos e não tinham condição de ter filhos. Mas você sabe que o Espírito Santo deu a eles as estratégias para que eles pudessem gerar um filho fora da idade, fora da condição natural. Então, essa linhagem é tão poderosa que todas as orações de Israel, antes do nome de Jesus ser proclamado, esses nomes são citados nas orações, nas petições, nas alianças, nas promessas. Olha só, toda vez que Deus prometia algo e eles oravam algo, eles oravam aos vossos pais. Deus, quando ia responder a eles, era baseado nos pais. E os pais são Abraão, Isaac e Jacó. Olha só, Abraão, Isaac e Jacó. Eles estão num patamar muito alto, mesmo que eles estejam nessa sequência, Abraão, primeiro, Isaac, segundo e Jacó, terceiro. Os três estão num patamar de importância para Israel, acima de todos os demais. Aí depois vem Moisés, como o maior profeta. Depois vem o próprio Davi, como o maior rei de Israel. O Salomão vem como o mais rico de todos. E por aí vem toda essa linhagem e história que Israel governa. No entanto, todas as vezes, até mesmo no Novo Testamento, quando é citado Abraão, é feita aquela referência de patriarca e de grandioso. Por exemplo, Jesus, quando se referiu ao Eu Sou, disse, está aqui, antes de Abraão, Eu Sou. Ou seja, Abraão é uma referência. Antes de Abraão, Eu Sou. Quando a bênção é proclamada na Nova Aliança, é chamada a bênção de Abraão. Depois vem o descendente Isaac e, por último, vem Jacó. Então, agora, Jacó, aonde ele entra? Onde é que Jacó entra? Não era para ser Jacó aí, né, se o cansaço não tivesse roubado de Exaú o direito de primogenitura. A Bíblia diz, em Êxodos capítulo de número 25, no versículo de número 29, diz que tinha Jacó feito um cozinhado. Quando o esmorecido veio do campo Exaú. Exaú era um caçador. Ele amava fazer a caça. E o pai dele, o Isaac, amava a caça que ele pegava e o cozido que ele fazia. Só que, dessa vez, ele não apoiou nada. Aí entra o trabalho árduo, né? Ele está lá na caça tentando caçar e não consegue. Deve ter sido um dia daqueles ensolarado, onde o sol castigava demais. Talvez ele tenha corrido atrás da caça, espreitado na direita, na esquerda, e não conseguiu nada. Além do cansaço, vem a chateação de não conseguir alcançar o que se desejava. Ele está lá tentando alcançar alguma coisa, sabendo que o pai gostava daquilo, talvez até com essa intenção no coração de fazer algo bom para o pai, mas ele não consegue. Nesse dia foi um dia atípico, talvez. Um dia em que ele não tem resultado na caça, como aquele ditado que diz um dia da caça e outro é do caçador. Então, eu acho que esse foi o dia da caça, onde a caça conseguiu escapar dele. Ele não conseguiu caçar nada. O sol deveria estar muito forte. Talvez ele tenha ido mais longe. Talvez ele tenha estado num lugar que não conhecia muita região. Talvez aventurando um novo espaço. Já estava acostumado a caçar em um determinado lugar. E agora ele vai simplesmente para outros pastos e entra nessa situação de voltar esmurecido. No versículo 29 diz, Quando esmurecido, veio do campo Exaú. Ou seja, Jacó tinha preparado o cozinhado e aí lá vem Exaú. E a Bíblia diz que ele estava esmurecido. Ou seja, ele estava cansado. Ele estava esgotado. Imagina, não só cansado. Agora ele estava esgotado. Ele estava sem forças. E é aí onde o diabo consegue roubar o direito dele. Olha só o que aconteceu. E lhe disse, Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, porque estou exausto. Estou esmurecido. Estou cansado. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó. Olha só como Jacó foi esperto. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu. Olha só o que ele respondeu. Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Já parou para pensar nisso? Eu estou a ponto de morrer. A famosa frase, estou morrendo de fome. Cuidado com essa linguagem. Então, quando simplesmente cansado, a ponto de morrer, ele abre a boca e diz, De que me serve isso? Eu quero uma coisa para agora. Eu quero resolver o meu problema agora. Ele não entendeu que estava dando a maior patente de todas. Ou seja, sabe como seria a linhagem? Abraão, Isaac e Isaú. Essa vaga era dele. É tanto que lá em Hebreus, a Bíblia diz que ele buscou lugar de arrependimento. E com lágrimas tentou achar aquele lugar e não conseguiu mais. Porque quem agarrou a promessa se firmou nela. Então, pelo amor de Deus, cuidado com o seu cansaço. Ele pode afetar seu corpo, ele afeta sua mente e afeta decisões espirituais. Não tome decisões estando cansado. Não tome decisões no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, estando cansado. Vá descansar. Sente-se um pouco. E eu não estou falando só do descanso físico, que é fundamental. Mas também do descanso na sua alma. Orando em outras línguas é o refrigério para o seu espírito. Meditando na palavra é o refrigério para a sua alma. E deitado ou simplesmente relaxando é o descanso para o seu corpo. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com as suas pressões. Cuidado com o seu cansaço. Presta atenção se está havendo irritação na sua fala. Presta atenção se você está inquieto sempre. Presta atenção se você não dorme direito. Cuide desses pontos chaves para não perder o direito que você tem. Presta atenção. Direito de primogenitura. De primogênito. Ele perdeu tudo. Ele também estaria nessa linhagem onde Jesus cita como o primogênito entre muitos irmãos. E agora ele perde esse direito. Ele jurou. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. por causa de um prato de lentilha. Muito barato, né? Isso é o que o cansaço faz. Portanto, eu espero que você não se canse de andar em fé. E não se canse de me ouvir. Toda segunda-feira, 10 da manhã, tem vídeo novo no SP10. Logo, logo estaremos voltando com as nossas lives no Clube 710. Mas não esquece de acionar o sininho, de compartilhar, de se inscrever no canal e comentar tudo aquilo que estamos fazendo para abençoar outras pessoas. Eu sou Sérgio Pessoa. Eu não vou desistir. Eu amo a sua vida. Nos segue também lá no Instagram. Deus abençoe. countrys. Ou seja, depois.